A gente vai exibir essa reportagem completa, o julgamento aconteceu nessa quinta-feira aqui em Juiz de Fora. A nossa equipe esteve lá, conversou com os familiares da vítima desse crime, entendeu toda essa situação. Vamos acompanhar agora. O filho de Jussara, César Augusto Ribeiro Soares Guimarães, tinha 30 anos quando foi assassinado. As minhas filhas estão todas aqui, os sobrinhos chamam pelo tio e ele nunca mais voltar para casa. O quarto dele está montado do jeito que ele deixou a moto, os capacetes, as roupas, eu não consigo mexer, eu não consigo tirar. E esse, o pai, aquela dor do pai que eu vejo o tempo todo, o pai chorando, o pai agarradíssimo com ele. Então só pensa a Deus que faz a justiça. César foi morto a facadas no bairro de Lourdes, onde morava, enquanto voltava para casa. Era dia de jogo do Flamengo e o estudante de direito, que sonhava em ser policial, saiu de moto para comprar bebida em um bar. No caminho, um jovem de 21 anos teria entrado na frente do veículo e os dois iniciaram uma discussão. César seguiu, mas na volta foi surpreendido pelo mesmo rapaz, João Vitor Cadedos da Silva. Segundo as investigações da Polícia Civil, João Vitor estava armado com uma faca e, após derrubar César da moto, desferiu vários golpes contra a vítima. César foi socorrido pelo pai e amigos e levado ao hospital, mas morreu após um mês internado. Um garoto que já havia apresentado sinais de que estava ali na região, realizando o tráfico de drogas e dominando ali o território. Meu irmão não tinha envolvimento nenhum, nunca teve, pelo contrário, ele estava estudando para ser advogado, tentando entrar na polícia. E ele não gostava do que estava acontecendo. E os dois ali, o réu, ele entrou na frente da moto, provocando. E quando meu irmão passou de volta, ele atacou meu irmão sem dar direito de defesa algum. Meu irmão não tinha arma nenhuma, não tinha faca. E ele agiu, assim, para matar mesmo, né? Porque não foi uma, não foi duas, foram dez facadas praticamente. E não foi só em mim, foi nela, foi nela, foi nela. Todos nós sentimos essa facada até hoje. O julgamento é realizado aqui no Tribunal do Júri, um ano após a morte de César. O Ministério Público denunciou o réu pelo homicídio por motivo fútil e pelo crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela foi surpreendida e não estava armada. Da varanda da minha casa, da casa dos meus pais, a gente consegue ver onde aconteceu o crime. Então você imagina para um pai, uma mãe, as irmãs passarem todos os dias indo ou voltando do trabalho, verem o lugar onde a vida do seu filho, do seu irmão foi ceifada por um motivo, assim, ridículo, né? Não tem o que justifique. E a gente não tem como sair de lá. Minha família é casa própria, então a presença é ali diária, é em cada detalhe da casa, é na casa onde ele cresceu, entendeu? Os amigos que moram próximos ali. Que Deus realmente mostre que isso não é para ser feito com família nenhuma. Que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Eu quero pedir muito adeus que os meus meninos nunca mais faziam isso. Eu não tenho raiva dele, eu tenho pena. Pena da família dele que eu perdi um filho e eles perderam um filho também, porque esse filho está perdido para as drogas, para a vida.